Oi gente, hoje a gente tá indo lá pra Vila de Mall, a gente tá indo agora Pra fazer o vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio de roupas A gente vai colocar situações, por exemplo, ir no casamento, ir não sei aonde E a gente vai pegar alguns looks pra montar Nesses temas, tipo tema pra ir na casa, montar um look pra ir na casa da sogra pela primeira vez É, tipo isso Aí a gente vai se desafiar, escolher as roupas em 10 minutos E quem você achou que ficou melhor assim, vocês colocam aí nos comentários, você vai ser nosso jurado É, e aí vocês escolhem pra gente quem fez os melhores looks pra cada tema E é isso, beijos até daqui a pouco Então agora a gente vai pensar aqui nos temas Qual que é o primeiro tema? Pode ser, tipo, o primeiro encontro, quando eu marco no Tinder, encontro... Primeiro encontro do Tinder pra arrasar É, vai, 10 minutos, Kaká A Camila já escolheu o look dela e eu ainda tô procurando, na verdade, pegar um vestidinho E quero algo pra colocar por cima do vestido Ó, o pezinho da Kaká ali, ela já tá colocando o dela E eu estou aqui no mel Vou colocar também agora Tchau Gente, tem que desconsiderar os pés Porque eu pensei que aqui tinha calçado, mas aqui não tem calçado Então eu e ela tá sem sapato Esse look que eu escolhi, ele é a minha cara, né? É um vestido tubinho, coladinho Já pro crush, o cara do Tinder já sabia que eu sou bem quenga E por cima, pra disfarçar, pra não ficar tão nua Ainda tô explicando o meu, querida Coloquei essa jaqueta aqui pra dar uma disfarçada E eu colocaria um tênis da Adidas Pra ele já sentir o meu clima E o da Kaká tá super sério, tá super mulher Parece que você vai trabalhar, filha, num escritório Tô brincando Tô tentando convencer que eu tô melhor Mas eu acho que você tá melhor Mas assim, você tá bem... Você tá bem... chique É, então fica na ponta do pé Eu já falei pra eles desconsiderar o pé Porque não tem calçado aqui Nossa Ia ficar sério Eu acho que a gente trocou os estilos, filha Eu tô menininha, você tá mulherão Né? Aí eu peguei essa bolsinha aqui Porque eu achei que era uma bolsinha de tiracolo Só que é uma bolsinha de colocar aqui E eu não quero colocar aqui Eu nunca usaria uma pochete Por enquanto Ainda mais pro primeiro dia E aí, gente? Quem fizesse bem eu nessa primeira etapa Pro encontro do Tíder Minha mãe Com tênis da Adidas Não esqueçam Ou a Kaká com salto Com salto, sim Acho que eu tô com mais cara de encontro Você tá com cara de encontro Mas você tá com cara de estar de ferentão, né? Só não é você Para Você não falou que tem tênis de ferentão? É Eu acho Nossa senhora Mas é perigo que tá dentro Tá, Fili Então agora a gente vai fazer A segundo tema E agora eu acho Vamos fazer o tema Drag Queen Aqui vai ficar mais drag Mais cara Pablo Vittar Pablo Vittar É, que vai ficar mais gayzão Mais drag É, mais... Periquetada Não Tem que ter uma palavra É mais estilo drag Caralho, meu Deus Vamos lá Essa arara aqui tá cheia de coisas drag Sério mesmo Coisas que eu não usaria Olha o top da Cacá Vamos lá Vamos lá Então esse Veja lá O pochete Ela vai compor o look Com uma pochete Porque eu acho que drag gosta de pochete Que pochetona você tem Tem que abrir aqui, ó Um ano depois Gente, não, meu nome tá aparecendo no verde Eu escolhi um body colorido Eu me inspirei na Pablo Vittar Mas é porque a minha pochete é vermelha Então eu quis combinar a pochete vermelha com a lixinha vermelha E até tipo... Gente, tá mal Você seria assim, com essa bermuda? Essa bermuda tá muito drag Ela é muito drag Aliás, é blogueirinha da Suécia As gringas gostam Coloca um blazer por cima e já era Parece assim Parece Esse daqui é essa sua pochete da bruxa É, tá Eu tô segurando Nossa, a minha vai dar E... É o topo periquete E olha, gente Drag, ele usa tudo colorido Eu tô toda de preto Não faz sentido É Eu acho que eu vou ganhar essa O que vocês acham? Bota aí Coloca nos comentários Eu tô melhor Ou melhor Ou minha mãe coloridinha Gente, olha Isso aqui é um negócio drag Não isso aqui Deu Isso aqui eu usaria super de boa Numa baladinha Sei lá Enfim Eu tô... Sei lá Se não fosse esse negócio Eu saí de boa Assim, gente Que vergonha Você não gostou Isso aqui Eu não trouxe mais minha roupa já Oh, o dela ficou assim Ninguém ganhou na verdade, né? Tá tudo uma posta Não, é As duas tá ruim As duas ruins Vai ter que escolher a melhorzinha Você, né? É Mas você tá uma travesti black total Travesti em black Eu sou travesti em colors Agora a gente vai pro próximo desafio Que é o look Blogueirinha Mais blogueirinha Mais influência, sabe? Os meninas É, mas essa eu acho que vou perder Porque eu não tenho muitas vibes de blogueirinha Eu também não tenho não Eu tenho sim Não Tentei demais Então é isso Daqui a pouco a gente volta Tem uns tops que eu tinha visto aqui Vai combinar com uma calça que eu peguei Eu acho que assim vai tá super... Blogueirinha, né? Eu não sou blogueira, gente Então eu não sei se vai ficar bom E aqui está o nosso look blogueira Eu sei que eu errei feio Por quê? Porque as blogueiras, no meu ponto de vista Elas vestem diferente, né? Então eu criei um estilo Só que eu errei feio Porque essa blusa aqui Na verdade ela marca também Então ficou um laço aqui E um laço embaixo Eu sei que essa eu perdi Feio Porque você tá muito estilosa Olha aqui A sua blusa é Girlfluence A sua blusa é de blogueira Eu ainda coloquei um chapéu, velho Meu Deus, nada a ver Vai, chegou ali mais tudo Vai Ficou bem blogueira Agora O último pra encerrar É o look mais chique O look festa É, um look festa Aquilo que é mais chique Como você estiver indo pra um desfile Um... Casamento Um casamento Alguma coisa importante É, uma coisa chique Não, é premiação... Premiação de influencers do YouTube É Premiação de YouTube Como você se vestiria É, é isso Então já vou deixando seu like Se inscrevendo no canal E vai comentando aqui embaixo Que você tá ganhando, né? É isso aí E esse é o nosso chique Eu escolhi um preto de veludo Porque eu acho que preto Deixa tudo muito chique Eu iria pra uma festa assim E a Cacá É, tá de amarelinha Tá descontraída Ah, é espessa Tipo, eu não sei Tipo, ele é... Ele... Não sei se ele é chique Ele é chique Mas eu acho que ele é chique Pra passear no shopping Não sei se é muito festa Ah, não sei lá Se ele tivesse brilho É, aqui na loja também Tá tendo muita moda de verão É Então tá... Tá sem brilho Eu não vi brilho Não vi glitter Nem nada Tá mais verão É, tá mais verão Eu vi, assim, muito veludo Veludo tá em alta aqui E aí, galera Eu agora me coloco no jogo É, você vem E eu não Imagina um saltão preto Certo Eu tô, tipo, comigo e família Esse aqui já é um look que não tem roupitão Vou levar ele Tô bem branco Tô bem branco Bom, gente, acabei de chegar aqui em casa E a minha mãe E a minha mãe não tá aqui Porque ela foi levar o olho pra passear Mas, enfim É só vim pra encerrar o vídeo mesmo E se você gostou do vídeo Não esqueça de dar aquele like Like, like, like Desse inscrever-se no canal Se você é novo Ah, eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou lá A gente comprou cada... Cada uma Ela escolheu um look Eu escolhi aquele look que vocês já viram E a minha mãe escolheu o vestido Que eu vou mostrar pra vocês Ó, esse primeiro aqui É o look que a minha mãe escolheu Ela escolheu esse vestido branco aqui Que foi super baratinho Acho que ele tava na promoção Ele foi R$60 E ele é tudo branco Eu acho que ela gravou um vestido com essa roupa E ele é muito lindo E esse aqui foi o look da minha mãe O meu look foi esse aqui Que vocês já tinham visto Que eu já tinha escolhido Que é que fala Girl Influencer Que sou eu, né? Uma garota que é influencer Com essa... Sainha E foi super baratinha também A sainha Ela foi... Cadê? Ah É R$60 essa saia E a blusa Ela foi mais cara Do que a... Coisa Foi R$65,90 Então esse look aqui Foi tipo R$120 E alguma coisa Mas eu amei muito Esses looks aqui Bom, agora sim Finalizando o vídeo Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo E não esquece De deixar o like E de se inscrever-se no canal Se você é aqui... Se você é novo aqui no canal E é isso Beijo, gente E se inscrever-se no canal E assim por ver E se inscreve E se inscreve-se no canal E também é sininho E as saibas que eu já tenho E salão